Eu não lembro mais de onde eu vou Quem será que é igual? De pé e netação, eu tô na zona sul Eu chego rapidinho, afetado Pode crer naquele lado de Santana Conheço os lugares, conheço uma solana Juliana, Ariana, não Alessandra, não Adriano, o nome é só o Betá O nome é só o Betá, não é só o Betá Esqueci o telefone Conheço um cara que é da noite Da madrugada, que curte várias vidas Vai afalar, ele gosta de viver De viajar, sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro A boca é parceiro, não é conquistado Esse cara é bandido, objetivo Um bom malandro, conquistador Tem narp de artista, rique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping, artigo de grife Sempre mais chica, cabelo e escovinha Montado numa nova e certas, azul na alvinha Anel de ouro combinando com as corrente É longe o cara, é claro Que marca quente, anda só no sossego Sem muita pressa Três, se não esquece É no momento que interessa Ele já tem uma capacidade Liberdade, meu bem Os invejosos eu escuto Tem dinheiro, vagabundo fica puto Isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo, sorienta Conhece várias datas, tipo diferente As pretas, as brancas, as frias, as quentes Lui atingida, preta sensual Vigia do amazonas até flor ou rir Tem boa fama no meio das vadia Daquelas meninas que descansam durante o dia Tem seus critérios, tem sua lei Botou naquela garota, já foi de um senhor Num hotel vingado Ah, vamos na sua De caramba, no trem, vim, no H.O Boa noite, a lua Segundo as ditas, dois, elementais Comisinha, todo o bolso e a maldade no olhar Sabe chegar, sabe sair Sabe ser dotado e cogitado aonde vir Pra conseguir aquilo ou o que sempre quer Utiliza a mesma forma que você quer Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Muito mais, você quer muito mais, você quer Pesso que isso, um dia, traga problema Libera a sua recão, não, não vá na pena Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Seu dois, eu convivo, mal do dois, você quer Pesso que isso, um dia, traga problema Ir pra cama sozinha, não vira esquema Segunda, patrícia, terça, parcela Quarta, raiz, trinta, Daniela Sexta, Elisângela, sábado, a Rosângela É batida e dezesseis, o nome é hoje Tem uma agenda com dezenas de telefone Uma lista de característica e os nomes Isso não é segredo, colo de áudio tá ligado Tem o dinheiro, as cachorras ficam tudo oriçadas Quando eu chego, eu ponho o tônico Peço, eu ponho no gelo Aquele bode frateado em cima da mesa Dá o clima da noite, uma caixa de surpresa Fica ali olhando, sentado, filmando Essa maldade é pra lá e pra cá Sexta, ela pode tudo a sua atenção Para, ataca na cara, na proteção Bola de calça, apertado Boca de sino, de cruz até contada Transfumbado e sorrido Me pede o exeiro, me oferece cigarro Oi, você tem fogo? Oh, tá saudável Qual o seu nome? Meu nome é Virene, mas pra você sorrir Tá aqui meu telefone 5892, prefixo é lado da sul Prazer, meu nome é Paulo É em vulgo, é segundo, de que lugar que você é? Moro no Vaz Lina, conhece Maracá então Ali pra cima Isso até rima, coincidência da pista Vai montar na minha garupa E a estrela do estado É, dinheiro, dinheiro e dinheiro Vai montar na minha garupa E o teu pai não se quer Mesmo que isso, um dia Naga problema Viver na solidão Irmão, não vale a pena Moro no Vaz Lina, dinheiro e dinheiro Se nós dois estamos Vivo, volta o dois, você ganha Mesmo que isso, um dia Naga problema Viver na solidão Não vale a pena Não, já falei Tchau